Bom dia a todos, nós vamos dar início à reunião do dia 16 de abril do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliária pancreática e quem vai apresentar hoje o estudo clínico, que é realmente um estudo clínico interessante, né, porque é praticamente uma comparação dos achados, né, de IgG4 e também de avaliação anatomopatológica, né, da colongite esclerosante e associada à pancreatite autoimune. Então, por favor, Fernando, fique bem à vontade para você apresentar esse trabalho, que eu acho que esse é um trabalho bem interessante, muito pouca gente sabe a respeito desses, dessas nuances que a gente deve avaliar em relação a esses achados e a esses diagnósticos. Então, por favor, fique bem à vontade, Fernando, para fazer a sua apresentação. Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigado, professor. Como o senhor disse, esse é um trabalho interessante e um pouco complexo, né, vou tentar resumir ele e tentar explicar do melhor jeito possível para conseguir compreender. Bom, esse trabalho eu trato, é um trabalho japonês, é um trabalho que trata sobre as características clínicas da imunoglobulina IgG4, que está relacionada com a colongite esclerosante, é uma comparação de casos de pacientes com pancreatite que apresentam pancreatite autoimune ou não associada. Esse tipo de marcador, essa imunoglobulina, ela é associada com a colongiopatia esclerosante, né, é um subtipo, vamos dizer assim, de uma colongiopatia e ela é uma doença que pode ser sistêmica, pode se manifestar múltiplos órgãos. O sítio biliar seria, segundo a literatura, ocupa o segundo lugar de acometimento e o primeiro lugar seria o pâncreas, certo? A literatura também fala que 10% mais ou menos dos pacientes com esse tipo, esse subtipo de colongiopatia, eles não apresentam pancreatite autoimune, tá? E ela tem a característica de apresentar uma elevação sérica da IgG4, que é o marcador específico dela, ela também tem uma infiltração de plasmócitos, né, que dá o que é positivo na celularidade e tem uma fibrose extensa da parede do ducto biliar, certo? Esse tipo de marcador tá também relacionado, como eu já disse, a literatura fala que tá relacionado com a pancreatite autoimune. Pode não apresentar, mas a maioria dos casos relaciona ela com a pancreatite autoimune. E esse subtipo de colangiopatia, ela é difícil de diferenciar da colangite esclerosante primária e o colangio carcinoma, tá? É por isso que esse estudo aqui foi feito, devido a essa dificuldade. Nesse trabalho foram realizados dois conjuntos de critérios diagnósticos, tá? Que é um americano e outro japonês. O americano é aquele resort que ele avalia a parte da histologia, a parte de uma genológica, a sorologia, o envolvimento de outros órgãos e a resposta que tem essa doença a corticoterapia, tá? Já que é um tipo de doença que responde muito bem a corticosteroide. Outro critério que foi utilizado foi o critério clínico de GG4, que foi associado à colangite esclerosante, que é um critério japonês, que foi desenvolvido no ano 2012. No Japão, eles foram propostos vários guidelines para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado desse tipo de colangiopatia, tá? E não foi ainda estudada as principais diferenças da... Peguei esse marcador de GG4 específico em pacientes com pancreatite anti-imune positivo e aqueles que não apresentavam pancreatite anti-imune. No ano 2019, que foi o ano que começou esse trabalho aqui, foram comparados 1096 pacientes que apresentavam um marcador específico da imunoglobulina GG4, da colangite esclerosante, de onde foram obtidos 872 pacientes, certo? E o foco de estudo, como já disse, foi comparar as características clínicas de pacientes com marcador GG4 e que tinham associado a pancreatite anti-imune. Aqueles que tinham a pancreatite e aqueles que não tinham. Entre a metodologia do trabalho, ele foi... Esse trabalho é um trabalho que foi conduzido de três oportunidades. Eles tomaram pacientes do ano 2012 até 2019, né? Do ano 2012, eles pegaram 43 pacientes. No ano 2015, foram pegos 491 e no ano 2019, foram pegos 562 pacientes. Todos eles envolvendo aquele marcador da imunoglobulina GG4, associado à colangite esclerosante. Esses pacientes foram submetidos a questionários no Japão, em centros especializados de gastroenterologia, dando um total de 1096 pacientes, dos quais foram excluídos dos 1224. Esses pacientes não tinham muita informação sobre a pancreatite anti-imune. E foram envolvidos também 193 médicos de 112 centros, especialmente de gastroenterologia. Eles conseguiram informação detalhada sobre esse tópico em 872 pacientes, dos quais, em 730, eles apresentavam positividade para a pancreatite anti-imune e 142 com negatividade. Como que eles fizeram para diagnosticar esse subtipo de canangiopatia? Eles usaram o seguinte critério de anúncio, que foi assagiar os característicos de imagem biliar, o aumento sérico daquele marcador específico da imunoglobulina GG4, que está associado às colangites esclerosante, alguma coexistência de uma doença que esteja relacionada àquela conangiopatia, além de estudar as características histopatológicas, certo? Os pacientes com prova de diagnóstico ou diagnóstico definitivo, eles foram inclusos nesse trabalho. E aqueles com possível diagnóstico foram excluídos. Eu deixei aqui em resaltado ou no amarelo, porque no trabalho eu não consegui achar essa definição, o que eles consideraram provável e o que eles consideraram possível, qual é a diferença nesses grupos de pacientes. Os pacientes que foram avaliados, entre todos que foram inclusos no trabalho, foi avaliado as características específicas, como o consumo de álcool deles, a história pregressa, se o paciente tinha diabetes, tinha um tipo de alergia, tinha um tipo de malignidade, se o paciente apresentava sintomas como prurido, iterícia, febre, dor abdominal, que eram as principais características que foram avaliadas. Assim mesmo foi avaliado o espessamento da parede do luto-biliar, que o ultrassom foi visto em 650 pacientes, na tomografia 525, na ressonância 440, na ecandoscopia 406 e no ultrassom intraductal 284 pacientes que apresentaram essa característica. Além disso, foi também avaliado os achados do colangiograma, a sorologia desses pacientes, o envolvimento ou não de outros órgãos e a histopatologia. Falando um pouco mais da imaginologia, a ecandoscopia e a ultrassom intraductal, eles especificamente avaliaram o espessamento da parede na área onde não existia estreitamento na colangiografia, além de ter a preservação das três capas do luto-biliar. E os achados colangiográficos que foram estudados, eles foram subdivididos em quatro tipos. No seguinte slide eu vou mostrar a representação gráfica deles. O tipo 1 foi colocado aqui como estreitamento do ducto-biliar com um distal, eu vou colocar aqui a imagem, e esse daqui. O tipo 2 foi estreitamente envolvendo os ductos-biliares intrapáticos. E o tipo 2 vale resaltar que foi subdividido em tipo 2A e tipo 2B. O tipo 2A é aquele que representava dilatação prévia do estenoso, e o 2B não tinha dilatação prévia, não foi dilatado. O tipo 3 foi visto um estreitamento em ambas regiões, proximal e distal. E o tipo 4, ele tinha um estreitamento ilar. Eles também colocaram um subtipo que eles colocaram no classificado, que ele ficava de fora dessa classificação imaginológica que eu estou mostrando nessa figura. Assim mesmo foi estudado também estenoses, que elas foram classificadas em circunferencial, segmentar, longitudinal, ramificadas ou aquelas com presença de divertículos, que foi estudado em estudos de CPR e ressonância também. Eles realizaram também testes sorológicos em marcadores de CEA e CEA-199, que foi 538 no CEA e 710 no CEA-199. A taxa de incidência de elevação sérica de G4 da imunoglobulina foi maior do que 135, que foi considerado o limite superior. Eles usaram como valor de porte. E maior do que 270mg por decilitro foi 2 vezes superior, acima do limite superior normal. Sobre o marcador CEA-199, que foi maior ou igual do que 37, que foi colocado como ponto de corte. E o CEA maior do que 5, que foi colocado como limite superior. E os valores séricos, que foram avaliados independentemente da imunoglobulina IgG4, que foram colocados para cada avaliação conagio-gráfica. Eles também viram se teve ou não envolvimento de outros órgãos, dos pacientes, como por exemplo, dacroadenite, cialadenite, fibrose retoperitoneal, se se apresentava lesão de rim, colacistite ou alguma doença pulmonar. Agora, falando um pouco mais sobre a pancreatite autoimune, o diagnóstico dos pacientes foi baseado nos critérios japoneses em 2018 e um consenso internacional de critério diagnóstico para pancreatite autoimune. Eles contabilizaram também o número de órgãos afetados que esses pacientes apresentaram e se apresentavam não edema de papila, que foi feito também biópsia, que mais para frente vou explicar como foi feito isso. Entre os marcadores histopatológicos que foram avaliados no trabalho, eles avaliaram a infiltração e fibrosis linfoflasmocítica do plasma, aqueles que continham mais do que 10 células de campo de grande aumento em pacientes da imunoglobulina IgG4 positivos. Isso foi avaliado em regiões específicas, como o ducto viliar, que foi visto em 331, no fígado em 57, e foi realizada uma biópsia endoscópica da papila. Eles pegaram com uma pincel e fizeram uma biópsia da papila, que foi visto em 204 pacientes. Eles estudaram o tipo de citologia que apresentava aquela região e as amostras foram classificadas em 1 a 5, em 5 categorias. A categoria 4 e 5 foi considerada como uma esposa maligna. Em essa tabela aqui, aqui resume as características dos pacientes. Os pacientes foram divididos em sexo, idade, isso é histórico que eu expliquei, se o paciente tinha alguma alergia, se o paciente era diabético, se o paciente tinha alguma malignidade. E os sintomas, o paciente apresentou prurido, iterícia, febre, dor abdominal, e foi classificado em pacientes que tinham marcador IgG4, aqueles com pancratite autoimune e aqueles sem pancratite autoimune. Nessa outra tabela foi mais focada na parte imaginológica, foi estudado o espessamento da parede. Aquele que ele ressalta mais, teve significância, foi esse daqui. Que foi o que eu expliquei, aquele do espessamento da parede, da região biliar, daqueles que não apresentavam nenhum tipo de constrição. Eles tinham preservado as capas do mesmo, que geralmente foi visto mais na equendoscopia, que foi o exame que deu resultados. Entre os resultados dos pacientes, no total de 872 que foram estudados, 730 tinha patratite autoimune positivo e 142 era negativo. Mas ambos grupos eram hormonoglobulina IgG4 positiva. A proporção feminina foi maior nos pacientes, dos quais os pacientes com pancratite autoimune negativo, ele foi maior do que no positivo. E a incidência da iterícia foi superior nesse grupo de pacientes. E foi mais positivo nos pacientes que apresentavam pancratite autoimune. Falando sobre os sintomas, a frequência de febre foi superior, mas ela foi superior em pacientes que tinham negatividade para pancratite autoimune. E sobre o espessamento da parede, o que foi achado como resultado? Ela foi mais frequente visto no ultrassom, certo? Do que na ressonância ou na tomografia. E o espessamento da parede, especialmente do doutor bilhar, aquele gráfico que foi visto lá para trás, em área no estenótica foi visto mais na ultrassom, que foi aquele ultrassom intraductal que foi realizado. E eles também viram como resultado que o espessamento da parede naquela região que não se encontrava a estenótica, ela foi vista maioritariamente na equendoscopia ou no ultrassom intraductal. Mas em pacientes que apresentavam pancratite autoimune positiva. Aquele grupo específico de pacientes, ele apresentou um maior espessamento. E entre os achados colangiográficos que foram estudados, o resultado positivo foi um total de 827 pacientes, dos quais 701 com pancratite autoimune positiva e 126 os pacientes com pancratite autoimune que deu negativo. E aquela classificação de 1 a 4, o tipo 1, foi classificado como igual, deu um valor sem diferença nenhuma entre os pacientes com pancratite autoimune positiva e negativo. Agora, aqueles pacientes que apresentaram negatividade para pancratite autoimune, o tipo 4 foi o mais comum na colangiografia. E entre os achados estopatológicos, os resultados que foram aventados, foram realizadas vióxias em 331 pacientes do ducto biliar e eles avaliaram especificamente na estopatologia se ele apresentou infiltração linfoplasmositária. Foi visto em 109 pacientes. Se o paciente tinha alguma flebite subliterante, que não deu nenhum paciente. Algum tipo de fibrosa estoriforme, que foi um paciente só. E células no plasma positivo, que foi naquele campo de grande aumento, que deu 56 pacientes. Um paciente de todos os estudados deu o diagnóstico definitivo e 331 foi dado como um diagnóstico provável. Além disso, foi realizado o escovado em 369 pacientes. Os 4 foram estudados. Entre os achados estopatológicos e deu positivo, nas 4 categorias, eles colocaram 202 na categoria 1, 131 na categoria 2, 31 na categoria 3, 3 pacientes na categoria 4 e 2 pacientes na categoria 5, dos quais 5 pacientes foram diagnosticados como malignos no escovado citológico. Eu também aqui resaltei ele no amarelo, porque o trabalho não explica por que foi feito o mal diagnóstico, o que eles referem como mal diagnóstico, que foi diagnosticado como maligno. Essa parte não foi explícita para falar como que eles chegaram nessa conclusão. Falando ainda sobre resultados, 57 biópsias de fígado foram realizadas, e dentes os quais 9 pacientes apresentaram aquelas células positivas no plasma do IgG4. E foram realizadas 204 biópsias da papila, os quais apresentaram relevância em 75 pacientes que apresentaram células de plasmócito positivo. Foram achadas aquela positividade dos plasmócitos, foi achado mais frequentemente em pacientes com... pancreatitis de autoimune negativa do que aqueles pacientes com pancreatitis de autoimune positiva. Entre as biópsias da papila que foram realizadas, aquela característica de plasmócitos, mais do que 10 células, elas foram mais comumente achadas em pacientes com positividade para pancreatitis de autoimune do que aquela com negatividade. E essa tabela resume muito bem o que eu acabei de explicar, que aquela biópsia do ducto biliar com a característica específica de mais do que 10 células de plasma positivo em campo de grande aumento, esse aqui foi o único que teve a relevância estatística, virando fora os pacientes que apresentavam fibrosis toriforme, flebite obliterativa, ou fibrosis ou infiltração linfoplasmocítica. Contando também aqueles pacientes que tiveram biópsia de fígado e aquela da biópsia da papila. O único que foi relevante estatisticamente foi aquele das células plasmáticas. Agora, o que o trabalho discute? O que ele conclui? Que o espessamento do ducto biliar foi visto, foi positivo, se pode dizer a palavra correta, na ultrassonografia. Ela foi mais acurada na ultrassonografia do que na tomografia ou na ressonância. E a elevação do nível esférico da imunoglobulina IgG4, que deu maior do que 135, foi observada em 88% desses pacientes. Os pacientes que apresentavam IgG4 positiva e eles tinham relação com outros órgãos, além da pancratite imune, foi visto em 25,2% desses pacientes. E o espessamento da parede, em conjunto com a elevação sérica da imunoglobulina IgG4, eles não teve diferença em pacientes com pancratite imune positiva ou pancratite imune negativa. Todo esse grupo de pacientes, ele tinha a monoglobulina IgG4 positiva, aquela que estava relacionada à colangite esclerossante. Outro dado que foi dado como resultado é que o espessamento da parede do ducto veiar é característico daquele marcador da IgG4 associada com a colangite esclerossante, que, como foi dito no anterior slide, ele foi visto com mais frequência no ultrassom. perdeu mais do que 81%. Então, é recomendado que o ultrassom poderia ser o primeiro passo a ser dado para avaliar o espessamento da parede nesse tipo de paciente, nos pacientes com essa colangiopatia específica, os pacientes que têm o marcador IgG4 positivo. E falando um pouco mais sobre o ultrassom intraductal, ele foi útil para avaliar o espessamento do ducto do adenal, no ancio do ducto veiar. E ele foi útil para avaliar a área no estenótica, já que ele apresenta uma imagem de alta resolução. Então, a incidência do espessamento da parede, ela foi baixa, naqueles pacientes que tinham negatividade para paracratite autoimune. E o espessamento da parede na região no estenótica, já que devemos lembrar que a maioria desses pacientes, eles têm colangite esclerossante, né? Então, o achado foi igual, ou seja, era igual na econdoscopia do que aqueles que realizaram o ultrassom intraductal. Mas ele foi mais característico daqueles pacientes com negatividade para pancratite autoimune. Falando sobre a classificação colangiográfica que eles fizeram, aquela representação, o tipo 4 foi o mais comum nos pacientes que tinham negatividade para paracratite autoimune. E a CPRE foi um método diagnóstico. Eles só mencionaram, na verdade, no fim do trabalho, a CPRE, que ele foi útil para diferenciar a colangite esclerossante primária daqueles pacientes com colangite esclerossante com imunoglobulina GG4 positivo. E fazendo uma comparação da CPR e a ressonância entre os achados, o primeiro lugar é a estenose segmentar, ela foi avaliada, e em segundo lugar, aqueles pacientes que apresentavam a estenose longa. E falando sobre os dados dos níveis laboratoriais, não teve diferença de pacientes que com níveis séricos baixos entre pancratite autoimune positiva e aqueles com pancratite autoimune negativo. Aqueles pacientes que apresentavam o nível sérico do marcador GG4, ele foi visto mais no tipo 4. e a GG4 associada com a colangite esclerossante, ela está mais relacionada com a pancratite autoimune, de fato. O achado de pancratite autoimune em um paciente é útil no achado do marcador da imunoglobulina GG4, já que eles estão intimamente relacionados. E a relação da imunoglobulina GG4 com o envolvimento de outros órgãos, ela é igual a pancratite autoimune positiva ou aquele que apresenta negatividade. Naqueles pacientes que foi realizada uma biópsia da papila, ela ajuda no diagnóstico da positividade da GG4, que é maioritariamente útil em pacientes com pancratite autoimune. E o diagnóstico histopatológico da GG4, ou seja, achar esse tipo de alteração é difícil na toma de amostra do bilhar. O que eu posso falar sobre os pontos favoráveis desse estudo? Já que foi falado sobre a imagem, a clínica, a sorologia, que existe uma relação de pancratite autoimune e colagite esclerossante. Há características imaginológicas entre diferentes subtipos que existem. Eu posso dizer que o espessamento da parede do Dr. Bilhar é um ponto que a gente deve se atentar na hora de avaliar esse grupo de pacientes. E o que eu considero algumas limitações do estudo? Alguma coisa que os autores acham que pode ter diferido nos resultados. Que o equipamento no diagnóstico, né? Que foi usado e a metodologia entre um hospital e outro pode ter sido diferente, pode ter sido levado em conta de outro ponto de vista. A avaliação detalhada de cada signo, né? O sinal foi, o sintoma foi, pode ter sido interpretado diferente, do jeito diferente, devido ao tamanho que apresentou essa amostra, que foi mais de 800 pacientes. E, assim como também eu coloquei no começo que a diferença é ter provável e possível diagnóstico. Qual que seria a definição entre esses dois? E aqueles, por que que eles colocaram esse denominativo entre esses pacientes? E o que que eles referem quando eles falam de mau diagnóstico, né? Qual foi o critério que foi usado para eles chegarem na conclusão de que o paciente foi feito mau diagnóstico? Então, isso seria tudo. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela sua apresentação. Como vocês puderam perceber, esse é um trabalho interessante porque ele fala a respeito das características clínicas, imaginológicas e também do ponto de vista laboratorial para fazer um diagnóstico que na prática clínica diária da gastroenterologia é extremamente difícil. Tanto fazer o diagnóstico de uma pancreatite altimune quanto fazer o diagnóstico clínico de uma colangite esclerosante, ainda mais quando ela está relacionada ao IgG4, não é fácil. Então, o intuito desse trabalho foi chamar a atenção de que a gente tem que pensar nesse tipo de avaliação. Então, a gente tem que ver que realmente é extremamente útil nós conhecermos o doente como um todo, principalmente na avaliação por imagem, mas uma coisa tem que ficar clara e eu acho que esse é o ponto mais importante para nós que estamos dedicados à avaliação através da ecoendoscopia é que para você ver o diagnóstico de imagem, ou seja, identificar o espessamento ou a chamada colangiopatia, né, ou a coledocite, o aumento é o espessamento da parede. E a ecoendoscopia, como foi bem dito aqui nesse trabalho, é a primeira opção, ou seja, a ecoendoscopia vai conseguir fazer esse diagnóstico. quer seja ela convencional, quer seja ela por uma ecoendoscopia ou uma ultrassonografia intraductal. Então, eu acho que isso é muito importante. E lembrar que existe uma relação muito grande, né, entre a pancreatite autoimune associada à colangite esclerosante relacionada ao IgG4. E como vocês perceberam também, isso está muito mais frequente nos casos, né, nos tipos 1, 2, 2A, né, 2A e 2B, e também nos tipos 3, enquanto que o tipo 4 já é muito mais relacionado a uma IgG4 com colangite esclerosante e sem pancreatite autoimune. Então, esses são os dados mais importantes que a gente pode lembrar disso. Eu acho que, com certeza, muitas pessoas já devem ter visto isso, né. E uma coisa importante que eu sempre digo e que eu me lembro muito bem que o professor Ligurri sempre dizia é o seguinte, você só consegue fazer o diagnóstico de uma doença quando você conhece essa doença. Se você não conhece essa doença, você não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, por isso que a gente, eu vi esse trabalho, um trabalho japonês, um trabalho japonês bem complexo. Eu até quero agradecer o Fernando, porque não é fácil. Eu acho que ele foi, ele foi bem em relação a isso. Quero parabenizar o Fernando em relação a isso. e quero abrir agora a discussão para o pessoal que está aí. Então, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta ao Fernando, que eu acho que é um ponto bem interessante. Jorge, quer falar alguma coisa em relação a isso? Sim, o trabalho, realmente, é um trabalho complexo e bem elaborado. Esse a gente vê que realmente é bem elaborado. Mostra o fluxo todo e como se chegou às conclusões finais. Eu tenho, sim, algumas dúvidas. A primeira dúvida é o número de pacientes com pancreatite autoimune, que é bem alto. Eu fiquei surpreendido. E a associação, também, número alto. Então, pegando, provavelmente, aliás, com certeza, todos os pacientes dos serviços do Japão. Então, é mais um daqueles trabalhos que pegam a big data. Mas, realmente, é um número que eu não sei se é reprodutivo em outros lugares. A gente tem essa condição de associação com a frequência que eles encontraram. A segunda questão é uma dúvida mesmo. é como é que eles fizeram o diagnóstico histológico das lesões dentro do fígado. Porque as lesões ductais do colédico, eu acredito que, do ponto de vista de obtenção de material, sejam bem mais fáceis do que daqueles tipos 3, 4, que as lesões estão lá dentro do parínquima. Então, não sei como é que se a ecoendoscopia ajudaria mais a obtenção de material ou não. A última pergunta é uma pergunta de ordem clínica. Quer dizer, se o fato de achar essas lesões com IgG4 implicariam em uma resposta à imunossupressão com corticoterapia ou não dessas lesões. Porque, se a gente tiver essa resposta, isso nos soluciona uma série de problemas do ponto de vista de drenagem, etc. Mas eu confesso a vocês que eu nunca vi essa condição, talvez justamente por desconhecer Celso, não conhecer, então vamos procurar mais. Estou me levando aqui, não sei se o Marcos Clarins está aí, mas de um caso do Roberto Santos que eu mandei para ele, que é exatamente aquele tipo 1 ali, com um afilamento progressivo do colédico. Então vamos pensar mais nessa nessa condição. Na porção distal, né Jorge? Na porção distal. Na porção distal, exatamente. E lembrar também de que o diagnóstico da síndrome IgG4, ela envolve uma condição sistêmica. Se a gente não considerar isso, a gente corre o risco de diagnosticar demais, porque a presença de níveis elevados de IgG4 por si só, eles não fazem o diagnóstico da síndrome. Então a gente precisa ter aqueles outros critérios, precisa ter a presença de doença autoimune em outro órgão, a resposta ao corticoide. Se a gente não for, infelizmente, aqueles critérios resort lá da clínica Maia continuam sendo bastante úteis para fazer o diagnóstico diferencial dessas condições, porque senão a gente fica diagnosticando com base apenas em nível sérico de IgG4, que eleva em tudo quanto é condição que vocês possam imaginar. Vocês perceberam, isso é uma coisa que você falou importante, Jorge, nesse grupo todo, só 88% tinha IgG4 elevado, ou seja, você não faz o diagnóstico em 22%, então se você basear o seu raciocínio único e exclusivamente no IgG4 sérico elevado, você não vai fazer esse diagnóstico. Exato, então tem que pegar os outros critérios aí, mas realmente é um trabalho importante para nos chamar a atenção e pensar e a implicação seguinte é se essas estenoses respondem bem à corticoterapia ou se a semelhança da colangite clerosante clássica nos propõe um problema de tratamento do ponto de vista de drenagem, sobretudo quando o estreitamento é intra-hepático e não extra-hepático. Isso que você falou Jorge é uma coisa importante, interessante, eu já tive a oportunidade de ver casos de pancreatite altimune onde eu identifiquei por exemplo o que eu chamava de coledocite, ou seja, um espessamento importante da parede e confesso que naquela época não tinha pensado numa colangite esclerosante por IgG4 e na realidade ou seja, agora juntando as coisas para você ver como os japoneses realmente estão muito mais adiantados do que a gente em relação a isso agora juntando as coisas eu imagino que tenha sido uma IgG4 uma esclerosante com IgG4 associada a uma pancreatite altimune que é o que acontece aqui que é o que evidenciou esse trabalho Perfeito Raquel você quer falar alguma coisa? Fica bem à vontade Bom dia Bom dia a todos Assim, a nossa experiência não é grande acho que de ninguém porque não é uma patologia tão frequente mas os quadros que nós tivemos com comprometimento biliar e a grande maioria todos os casos nós tivemos juntos pancreatite altimune e todos responderam muito bem e é isso que a gente observa na literatura também é o uso de corticoide em relação a estenose da via biliar nós trabalhamos junto com um grupo de hepatologia que tem esse conceito também embora no início diagnóstico é difícil a diferenciação entre uma colangiopatia associada ao IgG4 de outra situação autoimune a resposta é exuberante aquela associada ao IgG4 e eu queria chamar a atenção que foi citado aí da infiltração da papila por palasmos dos IgG4 positivos então é algo que eu tenho tentado sempre fazer lembrar da biópsia dessa papila que não é difícil principalmente se ela tiver protusa que pode nos ajudar no diagnóstico então é exuberante a resposta do meu ponto de vista inclusive a gente faz o diagnóstico muitas vezes diferencial com neoplasia por desaparecimento dessa estenose da via biliar com a introdução do corticóide e outra coisa em relação ao trabalho que ficou essa dúvida do diagnóstico definitivo ou provável eu acho que eles simplesmente usaram os critérios como o Jorge bem salientou os critérios resort que eles mesmos colocam se tiver por exemplo histologia já é um critério definitivo se tiver só imagem IgG4 imagem característica com IgG4 bastante elevado é definitivo mas se tiver só isolado um dos outros critérios aí é provável não é definitivo acho que foi essa a definição que ele usou mas deveria ter citado seria mais fácil para todo mundo muito obrigado Raquel por seus comentários exatamente isso você lembrou de um ponto importante eu já vi trabalhos na literatura fazendo o diagnóstico de colangiopatia em casos isolados descritos na literatura com a biópsia da papila ou seja você pode fazer o diagnóstico das doenças relacionadas ao IgG4 ou seja a síndrome do IgG4 com o diagnóstico da biópsia da papila esse é um ponto importante então não esquecer de fazer a biópsia da papila fala Humberto por favor fique à vontade bom dia vou cumprimentar a apresentação Fernando então esse trabalho me ajuda muito na diferenciação das das estenoses vamos dizer assim de indeterminadas das vias biliares porque a maioria dessas estenoses e principalmente as diastais estão acompanhadas da pancreatite autoimune então fica mais fácil da gente fazer o diagnóstico sem a gente precisar fazer toda aquela sequência de investigação das estenoses biliares ditas indeterminadas o que o que também ajuda é no tipo 4 que não tem pancreatite autoimune associada ao fazer diagnóstico diferencial dos tumores das vias biliares hilárias do tumor de Clastin que é uma condição difícil de fazer o diagnóstico que por ecoendoscopia você não deve fazer ou não deveria fazer pela dificuldade pela possibilidade de ser tumor uma punção e que você acaba lançando mão depois de escovado biópsia intraductal é difícil mas pelo menos depois de escovado que a sensibilidade é baixa você acaba lançando mão da colangioscopia então eu acho que atenta a gente chama atenção para a gente dessa patologia principalmente nessas estenoses altas que não é a grande maioria mas que elas não ajudam pelo fato do trabalho mostrar que não tem a pancreatite autoimune positiva então é isso que me chamou atenção em relação a que o Guedes falou de envolvimento dos outros órgãos se eu não me engano na estatística dele somente 25% dos casos tinham envolvimento de outras áreas sejam fibrose reto-peritoneal ciana delite eu não sei se o Fernando mostrou estatisticamente o envolvimento de cada de cada outro órgão vamos dizer assim em termos dos critérios desse de 2018 revisados de 2011 foram revisados 2018 pela sociedade japonesa eu queria depois ouvir o fila eles colocam que somente o aumento de 10 de 10 células IgG4 positivo em grande aumento somente isso não faz diagnóstico de colangite esclerosante altemune vamos dizer assim e eu queria ouvir o o fila isso isso é importante porque mesmo um percentual pequeno tumor de pâncreas também pode dar IgG4 positivo então eu queria ouvir o fila a respeito disso infelizmente hoje o fila não está infelizmente Humberto hoje o fila não está mas eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente mesmo acho que a gente tem que endereçar isso aí no fila em relação que a Raquel falou de biópsia na papila essa é uma conduta minha eu sempre gosto de fazer uma duodenoscopia seja no mesmo dia com aparelho de visão lateral não é com ecoendoscópio porque para mim a imagem é melhor a angulação é melhor eu sempre gosto de fazer quando o paciente tem alguma estenose ou uma obstrução da via biliar distal em que a colange ressonância não determina muito bem a topografia não determina o diagnóstico a grande maioria dos casos é esse então sim a maioria dos casos da colange esclerosante é distal então faz diagnóstico diferencial com tumor de pâncreas faz diagnóstico diferencial com colange carcinoma distal e eu sempre gosto de olhar a papila porque se for uma papila murchinha desculpa a expressão pequenininha retraída eu não vou achar que é uma pancreatite autoimune porque eu vou achar que é mais mais tumoral precisa de tumor de pâncreas pela desfuncionalidade que essa papila está tendo então achei pertinente o que a Raquel falou é é e eu acho que se eu tiver uma papila engurgitada a gente deve biopsiar mesmo tá então são esses os pontos que eu queria falar e lembrar isso que eu acho que facilita esse trabalho facilita a gente quer dizer nos ajuda a na questão do diagnóstico das estenoses indeterminadas né vamos dizer assim eu acho que um ponto importante que você salientou aí e que eu quero mais uma vez reforçar é que pra nós nós aqui endoscopistas que fazemos ecoendoscopia que fazemos colange endoscópica retrógrada quando a gente encontra um espessamento quando quem faz ecoendoscopia principalmente quando encontra um espessamento da parede do 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 colédico tem que entrar no diagnóstico isso é importante gente tem que entrar no diagnóstico a colangeopatia associada ao IgG4 porque a gente não encontra isso em outras condições como por exemplo na síndrome obstrutiva do colédico por neoplasia por cálculo a gente não encontra isso mesmo na colangite às vezes a gente pode encontrar mas mesmo na colangite a gente não encontra com frequência tá o espessamento da parede então lembrar disso e também não esquecer que quando você encontrar uma entre aspas coledocite um espessamento da parede que foi bem falado aqui nesse trabalho não esqueça que você tem que pensar também numa pancreatite autoimune e aí a partir daí a síndrome do IgG4 tudo mais daí a gente pode migrar para outras entre aspas outros diagnósticos isso é muito importante então isso aqui eu acho que é um trabalho muito mais para conhecimento de todos nós ou seja para tentar fazer esse tipo de diagnóstico porque como vocês viram o trabalho deixa bem claro os aspectos clínicos são importantes os aspectos imaginológicos são importantes os aspectos laboratoriais são importantes onde ele avaliou o CA199 avaliou o IgG4 e importante também é a biópsia em alguns casos mas nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico e como você mesmo falou mesmo quando você tem grande quantidade em campos de aumento do de uma célula específica você não consegue fazer esse diagnóstico é uma pergunta mesmo para Humberto e para vocês endoscopistas as lesões proximais elas são complicadíssimas porque a gente entra aqui diagnóstico diferencial naquelas condições genéticas também de alteração de vias biliares elas levam a disfunção hepática a cirurgias hepáticas de de ressecção então vocês acham fácil biopsiar eu vi que a ecoendoscopia e já esperava isso ela mostra melhor esses pensamentos mostra melhor as camadas e permite fazer esse diagnóstico mas é fácil biopsiar lesão proximal né lesão proximal hepática para chegar a esse diagnóstico essa é a minha dúvida a facilidade que a gente tem para fazer a biopsia das lesões distais não se iguala aquilo que a gente encontra nas lesões proximais então eu posso dizer eu não tenho uma estatística pessoal a respeito disso mas eu posso dizer que nos escapa aproximadamente uns 15 15 20% eu acredito que nos escapa uns 15 20% das lesões proximais em relação às lesões distais nas lesões distais 100% a gente consegue fazer o diagnóstico muito tranquilo nas lesões distais e medianas acho que 100% mas nas proximais realmente fica muito difícil viu Jorge não é não é tão evidente assim não muitos trabalhos já tivessem essa tentativa de elucidar isso mas acho que não é não eu queria fazer dois comentários rápido primeiro que o que o que o falou em relação ao espessamento da parede e não sei se vocês estão lembrados duas semanas atrás eu mostrei um caso de uma estenose distal da via biliar que a ecoendoscopia inicial não mostrou nada e que eu parti para a citologia para a biópsia intraductal que era uma estenose distal e depois uma ecoendoscopia que aí eu vi um nódulo distal e tinha a parede espessada e o Fila perguntou assim você biopsiou só o nódulo ou biopsiou a parede então assim é é é só para lembrar quer dizer era um tumor era um tumor de pâncreas diagnosticado né confirmado no isto patológico mas que tinha um espessamento da parede do colédio viu lembra Celso também tinha esse espessamento então assim é é em relação ao que o Guedes falou é extremamente difícil é eu não tenho experiência do Celso mas após você fica completamente torto com o aparelho para você chegar do bulbo tentar alcançar o hilo hepático e na verdade você tem que tomar cuidado de que paciente que você vai fazer essas biópsias se for um paciente candidato a transplante os estudos mostram que seria contraindicado pela possibilidade semeadura do trajeto perfeito se é gânglio e lar é menos complicado por eu estou dizendo no caso de tumores o gânglio é diferente é no caso de tumores o gânglio ele tem um efeito de massa muito grande e você consegue fazer o diagnóstico mas nesse caso é muito diferente é muito difícil e a colangioscopia que na sociedade japonesa está colocado como está na sociedade europeia nesses casos eu não tenho experiência para falar para o Jorge que a gente faz o diagnóstico fácil com o spybite lá em cima quanto mais alto mais difícil quanto mais baixo também é difícil porque o colangioscope fica solto foi até bom você tocar nesse assunto do spyglass só para dizer eu já tive a oportunidade de fazer por exemplo na colangite esclerosante não é fácil os achados são difíceis você às vezes não tem muita alteração na parede ou seja na mucosa do coiso é muito difícil e você o spyglass serve muito bem para fazer o diagnóstico de colangio carcinoma porque aí a mucosa está toda alterada você tem formações polipóides você tem alteração da mucosa aí você consegue fazer o diagnóstico então realmente é muito difícil você pode usar como ferramenta mas não é sempre que você consegue isso é muito difícil gente alguém tem mais algum comentário a fazer a respeito desse trabalho perfeito se ninguém tem mais nenhum comentário vamos passar então agora Humberto eu acho que você queria apresentar um caso fica bem à vontade para apresentar por favor se você puder compartilhar sua tela Humberto estou compartilhando espera aí espera aí espera aí vê se vai entrar aí está entrando perfeito Humberto Humberto vou pedir para você apresentar bem rapidamente tá bom tá bom então vamos tá bom então essa é uma paciente de 35 anos me procurou há 5 anos com quadro de dor abdominal eu não tenho os exames da época que ela perdeu os exames e ela tinha sinais de imagem de uma pancreatite crônica ela não fez acompanhamento simplesmente desapareceu segundo ela não procurou mais nenhum outro profissional e me voltou agora com o mesmo quadro de dor com surtos numa maior frequência e com de maior intensidade fiz essa radiografia abdominal simples que mostrou essas duas imagens cálcicas na topografia do pâncreas só lembrando só lembrando para os mais jovens que essas duas formações cálcicas raio-x de abdômen fazem o diagnóstico de um processo de pancreatopatia crônica se o Jorge quiser fazer algum comentário rapidinho acho que essa é uma imagem bonita acho que se chamava antigamente sinal da constelação mas assim quando é pouca quando é pouca lesão e do tamanho que está essas calcificações não sei se a gente consegue fechar esse diagnóstico ou não se você perceber Jorge olhar bem mais fixamente você vai ver outras pequenas concreções cálcicas estou vendo a miríade a miríade a miríade a miríade crônica calcificante acho que não tem muito o que falar chama-se sinal da constelação é uma miríade de calcificação que acompanha a silhueta do pancreas está distribuído pela glândula pancreática a gente vê nitidamente ali é bonito uma radiografia bonita lembrando que nem todos os casos faz faz cálculo intraductal faz essa constelação a maioria dos casos vamos lá não sei por que não está passando espera aí gente então aqui a gente tem a colange ressonância atual mostrando falha de enchimento no ducto pancreático bem dilatado eu vou passando se alguém quiser parar me interrompe tá bom essa foi feita em janeiro agora de 24 mais uma vez vou passar um filmezinho aqui no centro na imagem do centro que mostra a dilatação do ducto pancreático o que a gente vê aí é uma dilatação exuberante do ducto pancreático da porção cefálica até a porção caudal onde nós temos duas concreções cálcicas no seu interior a gente vê dois cálculos não é somente um cálculo não então a gente está vendo esse passa o filme de novo que dá pra ver se vocês olharem mais próximo a parede dodenal tem um outro cálculo ali ó a lá entendeu mais proximal a papila exatamente mais proximal a papila ali né pode ir aí nós levamos ela desculpa nós levamos ela para a ecoendoscopia que confirmou a grande dilatação do ducto pancreático né medindo quase 15 15 milímetros com esses cálculos grandes eu vou eu vou passar aqui as concreções cálcicas na cabeça do pâncreas como o Jorge alertou aí e uma veia esplênica bem dilatada né que me faz pensar assim poxa é esse pâncreas está está fazendo uma obstrução nessa veia pela 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 fibrose uma retração né nessa veia esplênica aqui de novo são imagens repetidas aqui a gente na imagem na direita a gente foi feliz que pegamos os dois cálculos dentro do ducto pancreático e que chegou a medir longitudinalmente numa das medições 13 14 milímetros tá de cálculo de tamanho dos cálculos então aqui eu trouxe aqui para discutir a hipótese né quer dizer de uma pancreatite hereditária se vocês me permitem eu vou passar alguns slides inclusive é alguns slides do professor Redd lá da lá da Índia que fez uma aula recente e ele me cedeu os slides são poucos slides da aula dele na aula vamos lá vamos lá Alberto pode ir bem rapidinho e esse aqui quer dizer a pancreatite hereditária foi descrito em 52 e hoje já se sabe que tem mais de 20 mutações no gene serine protease que então aumenta a alta ativação do tripicinogênio intrapancreate com destruição do pâncreas né esse artigo ele coloca para os esforços pré-clínicos ou seria para diminuir essa alta ativação com alvo no tripicinogênio e a tripicina aqui ele coloca as alterações genéticas com ativação do do tripicinogênio alterações do PRSS1 e a e a diminuição da degradação também da da do tripicinogênio né aumentando a tripicina e a pancreatite as lesões da pancreatite crônica esse artigo aqui só para uma amostra é um um artigo australiano que eles detectaram em 10 famílias 44 casos de alterações genéticas a maioria desse gene PRSS1 eram eram famílias indígenas e que em 84% na tabela aqui do lado essas alterações começavam com uma idade menor que 10 anos então uma doença de início na adolescência ou pré-adolescência e que a grande quando eles interrogavam os pacientes a grande mais da metade dos pacientes falavam que tinham de 5 a 10 crises de alta intensidade ao ano então praticamente uma crise mensal que vai debilitando esse aqui é só para ilustrar que eles compararam as alterações genéticas com outros países da Europa não vou me deter aqui e aí esse outro trabalho eles fizeram uma avaliação físico social e eles trouxeram uma uma um nome vamos dizer assim de uma rotura biográfica desses pacientes por alterações do trabalho laboreais alterações interferências na família na vida social o medo a incerteza a experiência repetida do ataque agudo que esses pacientes tem e a dificuldade recorrente de entregar a fase aguda com a vida diária então aquele primeiro trabalho foi uma amostra basicamente um episódio de dor aguda forte por mês né então é uma doença instável em evolução e imprevisível uma avaliação muito mais ética de institutos éticos da Alemanha multicêntrico com 24 pacientes eu achei importante isso né que a gente pega o paciente com doença aguda e tal é um ataque agudo pra que pra gente tipo um ataque mas a gente assim quantos ataques por mês você faz quantos ataques por ano você faz e é uma doença realmente incapacitante então aqui antes de eu entrar nos slides cedidos pelo professor Fred que as propostas terapêuticas pra depois todos nós discutirmos discutirmos né a parte clínica a parte endoscópica a parte ultrassonográfica e a parte cirúrgica tá eu não vou falar de tudo vou falar da parte endoscópica então aqui na aula do professor Fred a gente começa colocando que a sociedade europeia de endoscopia coloca que o tratamento da pancretite crônica né com cálculos acima de 5 milímetros obstruindo do pancreático deve iniciar com a litotripsia extra corpórea como primeiro repasso no tratamento seguido da extração dos fragmentos tá isso foi colocado e publicado na endoscópica em 2019 aqui uma foto ilustrativa da litotripsia extra corpórea seguido da CPR para o clareamento da via pancreática e aqui é um trabalho com 5 mil pacientes que eles observaram um clínense incompleto da via pancreática em 72% parcial um clínense parcial de 17 em sucesso em 10% tá esse também publicado em 2019 vamos lá e esse aqui é um outro trabalho que mostra que depois dessa abordagem a taxa de hospitalização seja por dor ou por troca de estentes na via pancreática diminuiu consideravelmente ao longo dos anos eles seguiram por 14 anos o número de 56 pacientes é só para ilustrar o benefício que traz na vida no cotidiano desse paciente essa abordagem concorrente surgiu a pancreatoscopia com a litotripsia direta que foi colocada como mais disponível pode resolver em uma sessão e não tem dependência de outro serviço comparado com a litotripsia extracorpórea quer seja por eletrohidráulica ou por laser esse aqui é um trabalho vamos dizer assim uma análise multianálise em que embora os estudos foram heterogêneos retrospectivos mas eles alcançaram uma pancreatoscopia um percentual de clareamento de 76% em 383 casos e aí quando esse outro trabalho comparou o clareamento da via pancreática da litotripsia extracorpórea com a intrapancreática os resultados foram parecidos em termos de clareamento de resolução como de efeitos adversos só que o número de de sessões litotripsia extracorpórea foi maior isso aqui eu não vou me deter é o que a ecoendoscopia pode trazer de benefício na drenagem das coleções no bloqueio do gangue silico eu não tenho experiência nenhuma disso da drenagem pancreática por ecoendoscopia eu também não tenho e da técnica do rendezvous bom então aqui esse é um trabalho que mostro que mais antigo que tentava comparar tentou comparar a via endoscópica versus a via cirúrgica e a conclusão desse trabalho eu queria que depois o curso o Jean comentasse que a longo termo longo segmento os pacientes sintomáticos com doença crônica e obstrutiva da via pancreática tinham na cirurgia um maior alívio da dor com menos procedimentos feitos e que que os que os pacientes tratassem endoscopicamente e que os tratassem endoscopicamente a grande maioria a metade deles estariam acabariam na via cirúrgica então para finalizar o último slide esse é o slide dele não é meu quer dizer a conclusão não é minha ele tentou dividir que ele coloca tentou dividir as abordagens de acordo com o que a gente encontra nos exames de imagem desses pacientes então em termos de tratamento clínico que a Raquel pode falar não fala nada aqui de analgésicos é só em termos de tratamento endoscópico versus cirúrgicos e o que a ecoendoscopia pode fazer com o bloqueio do gangue ciríquico então é isso e me fala uma coisa o que você pretende fazer com essa paciente eu pretendo escutar vocês ela é assintomática Humberto não ela é assintomática e assim um dado um dado que ela sumiu cinco anos e me apareceu já casada com um filho e assim sem querer ser antiético eu percebi que o esposo viu aquele quadro como uma primeira vez para ele que ele não sabia desse quadro todo quer dizer e me fala ela tem quantos anos 35 35 Jorge você quer falar alguma coisa? detalhes bem rápidos primeiro esse trabalho esse caso ele traz de volta uma questão que é a questão do paradigma da pancreatite crônica esse paradigma que o Sarli tão bem pensou como ligado a secreção ductal e a doença ductal hoje se modificou porque a gente sabe que tem processo inflamatório e que a calcificação ela não é somente intraductal mas tem casos como esse aí onde o componente ductal o componente obstrutivo ele é importante sim ele vai fazer progressão da doença se não tratado o Surjan até me mostrou um caso relativamente parecido quais são os problemas que a gente tem no tratamento dessa obstrução ductal que acontece na pancreatite crônica primeiro o tratamento com endoprótese é desastroso a prótese vai causar mais obstrução vai fechar e só vai trazer problemas a litotripsia a experiência na época de utilização não foi boa não foi boa porque são cálculos até o Columbano Junqueira ele menciona que esses cálculos são especulados que a gente não consegue com a mesma segurança que a gente consegue para via urinária fazer a litotripsia mesmo a litotripsia endoluminal entendeu Humberto mesmo a litotripsia endoluminal os resultados não são bons então para esses pacientes resta a proposta cirúrgica mas eu penso que não seria a proposta cirúrgica de ressecção de parênquima a proposta seria de drenagem do ducto pancreático principal de fazer colocar uma alça ali né para abrir o ducto pancreático principal sua extensão maior tirar esses cálculos e fazer e colocar uma derivação dele em alça não fazendo ressecção de parênquima esses casos de pancreatite hereditária não vou chamar hereditária porque tem uma mutação específica mas pancreatite genética eles podem ser estudados no Brasil a gente tem acesso a isso temos casos sim e é muito comum essa história de jovens com pancreatite de repetição como Humberto mostrou infelizmente não temos ainda tratamento genético mas podemos tirar os demais fatores de agressão pancreática e sem sombra de dúvida a cirurgia tem sim um espaço quando há uma dilatação do que tal importante com grandes cálculos já a endoscopia e já os procedimentos não endoscópicos procedimentos extracorpóreos eu não acredito muito neles não e sobretudo pelo amor de Deus não tentem botar endoprótese nesses pacientes porque é desastre certo a pancreatite aguda acelera o processo de crônica piora então eu acho que o tratamento para isso aí para essa paciente inclusive se ela estiver sem dor não fazer mais nada mas se estiver tendo crise de dor eu faria sim uma cirurgia derivativa do ducto pancreático principal tenho proposto isso para os colegas cirurgiões então tá bom você vota para a cirurgia que eu acho que ela é uma grande candidata à cirurgia embora eu acompanho eu tenho acompanhado muitos casos de litro de cesta corpórea na época que eu passei lá no serviço na Alemanha eles têm muitos casos e eu vi uma resolução importante seguida da litro de cesta corpórea seguida da CPR mas não sei no tamanho desses cálculos dessa paciente eu acho que pode ser revisitado esse tema entendeu Berto isso é o tema na época o professor Dani trouxe a litotripsia para o Brasil para Minas e os resultados porque o problema é que o processo inflamatório ele não é interductal não tem somente um cálculo lá aí tem um processo de parênquima que esse tipo de procedimento ele não vai resolver ele resolve o componente obstrutivo da evolução clínica mas não resolve o componente inflamatório mas eu acho que esse é um tema concordo considerando todas as possibilidades eu acho que deve ser revisitado esse tema tentar ver se temos material aí de bibliografia para revisitar porque pode ter evolução nesse sentido também Raquel você quer falar alguma coisa infelizmente a gente está sem o Rodrigo aqui mas eu acho que esse é um caso extremamente interessante Celso o que eu considero é o seguinte já tem definição já tem alterações morfológicas e pancreatite crônica nessa situação se o paciente tem dor tem manifestação clínica de dor com dilatação importante do canal pancreático a desobstrução ela traz melhorias cirúrgicas ou endoscópicas e então a endoscópica nessa situação não é no caso inicial que você ainda não tem alterações morfológicas mas já tendo essas alterações morfológicas a colocação de prótese não vai agravar não é o que a gente observa o problema é esse cálculo grande ali que vai dificultar às vezes a extração às vezes não na maioria das vezes é muito difícil a extração somente com CPRE a impressão que é uma dilatação difusa eu não tive certeza se tem uma curta estenosezinha bem junto ao orifício papilar que pode ser dilatada e daí tentar tracionar esse cálculo e colocar prótese e nessas situações nós deixamos prótese por um ano não é como na via bilhar a manutenção da prótese no canal pancreático em pancreatite crônica com alterações eu repito isso com alterações morfológicas não tem problema e a gente via isso com melhora da dor o paciente fica a melhora imediata ele fica sem dor se é esse o problema é claro que uma agudização da pancreatite crônica com um processo inflamatório pode trazer a dor mas em geral a desobstrução num caso tão característico como esse que o Humberto trouxe traz melhoria outro dado importante que a literatura tem trazido para pancreatite hereditária é nas alterações iniciais fazer tratamento endoscópico para evitar maiores disfunções futuras então eles estão recomendando sim fazer a desobstrução do canal pancreático perfeito eu queria só fazer pode falar pode falar Humberto rapidinho rapidinho para falar que eu estou repondo enzima pancreática obviamente mesmo que ela não tenha sinais clássicos de disfunção exóquina nem endóquina do pâncer não está diabética não está perdendo peso não tem uma síndrome absortiva mas a gente está repondo e falar que eu tenho poucos casos de abordagem endoscópica mas em cálculos mais proximais à cabeça do pâncreas e de menor tamanho então não com litotripsia simplesmente abordagem endoscópica com litotripsia mecânica dentro do ducto pancreático e com colocação de prótese o paciente fica bem depois de tirar prótese depois de um ano fica bem e pode voltar a gente reaborda não são muitos casos mas eu estou seguindo a literatura que a abordagem endoscópica por cpr está indicada nos cálculos proximais até 5 milímetros um pouquinho mais com estenose ou não do ducto pancreático nesse caso eu trouxe porque é uma doença já de evolução provavelmente de duas décadas e com cálculos grandes então assim encaminho a paciente para cirurgia concordo em parcial direto ou tento abordar com uma litotripsia e protelar um pouquinho essa abordagem cirúrgica que também não isenta de complicações eu queria eu queria fazer um comentário eu tenho uma visão bem peculiar em relação a esse caso apesar eu sou cirurgião tive minha formação cirúrgica e vi muita cirurgia de casos como esse na França principalmente em Paris onde o professor Liguri trabalhava ou seja eles tem muitos casos como esse nesse caso eu primeiro lugar eu acho assim nós temos uma ressonância que não mostra muito bem todo não dá pra gente um estadiamento uma estadificação de toda a glândula pancreática e eu acho que a gente eu eu proporia para esse caso inicialmente uma complementação propedeutica com uma ressonância magnética uma colângio pancreato ressonância magnética 3 tesla ou seja onde você conseguiria ver com muita precisão aonde estão os cálculos e quais as estenoses que você tem que franquear pelo que eu vi aí eu proporia inicialmente para esse paciente um tratamento endoscópico eu acho que o tratamento endoscópico é sempre a primeira opção em praticamente na maioria dos casos de pancreatite crônica eu acho que é óbvio que a gente tem que estudar caso a caso mas eu proporia o medo do Jorge não é a nossa experiência mesmo não é a minha experiência em relação às próteses você ter pancreatite ou você ter alguma coisa desse tipo eu acho que quando você trata mesmo a pancreatite aguda você faz eu já fiz vários pacientes você faz a esfinterotomia você coloca a prótese inclusive eu tenho colocado prótese metálica autoexpansível eu já tive um caso que inclusive está publicado que a gente tinha uma fístula pancreato portal uma dilatação exuberante do ducto pancreático eu coloquei uma prótese metálica autoexpansível totalmente coberta e não tive nenhuma reagudização absolutamente nada e colocamos no pâncreas inteiro então eu acho que nesse caso eu faria uma complementação propedeutica eu faria uma abordagem onde nessa abordagem eu faria uma septotomia pancreática ampla porque ele tem um ducto pancreático bem exuberante eu não faria extra corpórea dependendo das estenoses por isso que me basearia mais também na ressonância que a gente teria faria uma dilatação desse ducto uma dilatação balonada desse ducto e tentaria remover com o spyglass eu acho que por exemplo esse caso é um caso que o spyglass ajudaria bastante uma litotripsia com spyglass seria fantástico eu acho que esse caso se caísse comigo aqui se eu fosse fazer eu iria fazer exatamente isso eu acho que é eu primeiro optaria na falha do tratamento endoscópico aí tem que fazer a cirurgia porque ela é sintomática aí não tem conversa e por que não a extra corpórea vocês entenderam o seguinte que a progressão desse caso para a inspeciência isócrina e endócrina ela independe do que a gente está propondo aqui o que está se propondo é um tratamento para a dor pancreática exatamente é isso mesmo pancreatite crônica é um processo que ocorre na intimidade do parênquima pancreática concordo com você Jorge isso eu concordo plenamente o problema aqui é a dor essa paciente tem dor se ela não tivesse dor eu não iria fazer absolutamente nada absolutamente nada mas ela tem dor concordo e por que você não faria a extra corpórea Celso? eu não faria a extra corpórea porque eu acho que nesse caso com a dilatada veja bem o que me pareceu tanto pela ecoendoscopia quanto pela colângio ressonância me pareceu que o cálculo está solto então eu não sei nem se eu dilatar por exemplo para 12 milímetros a papila a septotomia você não vai conseguir tirar com um simples basquete vai da sua coragem vai da sua coragem eu acho que aí vai da sua coragem é simples é simples como diz o outro me inclua fora disso não não esse é um caso extremamente interessante que eu acho que vale a pena a gente fazer alguma coisa assim acho que vale a pena Humberto eu tentaria extra corpórea nesse caso eu acho que vale a pena a gente retomar retomar isso aí fazer uma nova revisão de literatura ver qual o estado da arte porque isso se tentou mas não foi adiante e eu acho que se é para fazer a abordagem minimamente invasiva a mais menos invasiva ou a menos invasiva que nós teremos vai ser a extra corpórea então eu começaria com a extra corpórea verificaria a possibilidade de tentar depois retirar o que tivesse de fragmento por vidoscópica e a gente observar o que vai acontecer agora isso não está não é de literatura entendeu Humberto não é o que está proposto sim diz aí eu tenho que discordar de você porque está bem definido eu também estou bem definido na literatura o tratamento endoscópico agora é verdade as comparações com o tratamento com litotripsia extra corpórea dão até uma superioridade a litotripsia extra corpórea desde que não haja estenose havendo estenose isso pode dificultar a saída dos fragmentos então é muito comum fazer uma abordagem conjunta CPRL litotripsia extra corpórea para dilatar a estenose e facilitar a saída dos fragmentos isso está bem definido os guidos de endoscopia falam da sociedade europeia e americana desse tipo de tratamento para essa situação mas eu achei a ideia do Celso muito legal porque como o calibre do Virson está muito grande vai entrar o Spyglass basta dilatar vai ser um show de bola viu Humberto você fazer demorando um pouquinho Raquel deixa eu falar uma coisa para vocês eu tenho experiência com litotripsia eu tenho acho que pelo menos uns 10 pacientes que eu fiz já litotripsia extra corpórea a gente fazia no Einstein tem paciente até do Columbano viu Jorge que eu fiz e eu vou te dizer uma coisa a litotripsia neste caso se você for optar por fazer a litotripsia antes você tem que fazer colângio septotomia fazer a dilatação não deixa a prótese e manda para a litotripsia por quê? porque a fratura do cálculo vai eliminar e a paciente pode ter dor e aí sim pode ter um processo inflamatório alguma coisa desse tipo então eu faria neste caso com essa dilatação ampla do ducto pancreático eu faria antes uma colângio uma septotomia uma dilatação mas é aquilo que eu falo esse cálculo está tão grande que está me parecendo que se você conseguir abordar o cálculo e conseguir fazer a dilatação passar o balão que não vai ser fácil se tiver uma estenose você vai conseguir dilatar para 12 você vai conseguir remover o cálculo inclusive fazer uma litotripsia fazer uma litotripsia mecânica ô Celso ô Celso e Raquel o problema é que a litotripsia extracorpórea no Brasil quer dizer ou porque a gente tem pouca experiência porque a gente não tem tantos casos de cálculo de cálculo da via pancreática com a pancreatite obstrutiva como a gente tem na Europa em relação aos Estados Unidos a litotripsia extracorpórea não está não está aprovada pelo FDA e lá na Europa por exemplo lá na Alemanha como eu falei a gente via cinco casos novos por dia e o pessoal fazia a litotripsia e depois a CPR no mesmo tempo saia da sala de litotripsia e ia para a CPR e a dilatação dessas esternoses na Celso elas são extremamente rígidas sim mas você não vai ter complicações com elas você não vai ter complicações porque isso aí já é um pâncreas calcificado como dizia o professor Ligurri pode fazer dilatação pode fazer a septotomia que você não vai ter nenhuma reagudização do processo inflamatório é e eu tive um caso que o balão de dilatação que eu fui até acho que 15 milímetros ele estourou o balão estourou pela rigidez da estenose então assim eu acho que a abordagem endoscópica eu a minha opinião eu trouxe o caso para todo mundo opinar infelizmente o sujano não está aí infelizmente a minha opção é fazer a abordagem endoscópica o que fazer a pancreatoscopia ou a litotripsia está corpórea vai depender vai depender da opinião aí de vocês então a cirurgia está com voto do Guedes a extracorpórea está com a Raquel um voto é isso Raquel? Humberto acho que a maioria que decidiu por tratamento endoscópico isso tratamento endoscópico acho que a maioria que decidiu por tratamento mas a litotripsia está corpórea ou a pancreatoscopia? ah eu fui a pancreatoscopia eu também acho que a pancreatoscopia porque você que vai fazer Humberto só por isso entendeu? você vai poder conduzir o negócio por isso que eu indicaria para você fazer isso daí esse é corpórea extracorpórea está fora? não eu acho que a extracorpórea é uma questão de se você conseguir fazer essa dilatação eu acho que tudo bem caso você não consiga aí não tem jeito aí não vai dar entendeu? eu acho que é uma sequência não dá para você ser estanque entendeu Humberto? eu sei não assim você vai usando as ferramentas que você tem conforme mas a opção da extracorpórea tem que ter no serviço as duas coisas juntas aqui a gente não tem extracorpórea eu não sei se é um pós você tem a possibilidade se ela tiver condições por exemplo eu posso arrumar para ela extracorpórea aqui sem problema eu posso arrumar para ela aqui a gente faz no Einstein aí você fala para ela sem problema nenhum posso fazer isso aí mas antes você tem que fazer a abordagem do ducto pancreático é e não pode ter um intervalo muito grande entre um procedimento exatamente na sequência tem que ser na sequência eu acho que várias avaliações custo eu não sei quanto que vai sair o extracorpórea se é realmente você pode ver isso Celso por favor eu vejo eu vejo para você tá bom perfeito bom gente tá bom muito obrigado pelos comentários tá nada belo caso hein Humberto belo caso bom gente tá difícil vamos dividir a bola bom gente então devido ao adiantar da hora não vamos ter tempo mais de discutir outro caso agradeço a todos pela presença muito obrigado por todos os comentários nem sempre nem sempre né Jorge a gente vai concordar mas eu acho que nesse caso aí realmente infelizmente eu acho que a gente tá chegando ao consenso do caso não tem problema não é isso aí todo consenso também todo consenso até a próxima semana uma boa semana para vocês e um bom final de semana tchau para todo mundo aí até logo um abraço tchau tchau